Oi gente, a paz de Deus, é tudo bem com vocês? Olha só o que eu trouxe aqui para o nosso vídeo. Lembrando que eu não sei tocar tal acordeon e eu tô pegando agora, então eu tô treinando assim, né? Digamos assim, tô estudando ele um pouquinho e eu sei tocar alguns hinos aí, não vai sair da canja de jeito profissional, mas, né, é um pouquinho assim. E aí eu vou tocar para vocês alguns hinos, tá? Lembrando que eu não sei tocar o acordeon, eu tô só pulsando mesmo e vamos vendo que dá, né gente? Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de avaliar que é muito importante comentar, compartilhar, falar o que vocês acharam, se vocês tocam o instrumento, beleza passando para lá. E se vocês já tocaram o acordeon, mais conhecido como sanfona também, tá bom? Então, bora lá para o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Gente, vou falar uma coisa, olha só a situação da mão da pessoa, não é porque eu quero não. Tchau, tchau. 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 aqui três botãozinhos aqui, que é o do, é o fá, o do e o sol, que eles são na sequência só usei esses três pra tocar esses três linhos aí, tá? Eu até tentei tocar outros, mas é muito difícil e tem uns outros botões aqui que eu não faço a menor ideia do que que é, né? As notas, eu não decorei aí, eu só decorei esses três e é isso, gente eu espero muito que vocês tenham gostado aí é muito, muito difícil mas eu tentei um pouquinho tocar aqui pra vocês, teve bastante erro então eu espero que vocês relevem isso mas é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado não esquece de avaliar o vídeo que é muito importante comentar, compartilhar se inscrever no canal, tá bom? então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado Deus abençoe a todos vocês, a paz de Deus um beijo, fui! um beijo, eu quero que vocês tenham gostado um beijo, eu quero que vocês tenham gostado Ai meu braço. Ai minha coluna. Misericórdia. É muito difícil. É muito difícil. Meu Deus, eu tremei. Meu Deus. Não, a gente consegue. Ai, a gente não consegue não. Nossa, eu tô tremendo de verdade. A mão que eu não uso força, tá tranquila. Mas é a que eu uso força. Nossa, eu não consigo. Meu Deus. Ai, como esse experimento é difícil.